João, a gente vê, eu já vi algumas pessoas comparar você com o perfil do João Doria, cara. Eu quero saber a tua opinião, depois do intervalo. A gente vai para o intervalo, na segunda a gente vai falar sobre isso. Olha, a moral desse fala marral, né? Vamos discutir o futuro do nosso país. Nós vamos discutir o futuro deste país. Olha, mãe, obrigado, estamos com moral. E olha, o nosso convidado de hoje, ele é ex-executivo do mercado financeiro e atualmente, atualmente não, né? Desde dois anos para cá, ele é fundador de um partido, que é um partido que tem crescido bastante no Brasil e a gente tem ouvido falar muito dele, que é o Partido Novo, tá? Eu estou aqui com o nosso querido João Amoedo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Marral, é um prazer. Vamos falar, Marral. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. João, primeira pergunta. Eu vim com uma gravata rosa, sabe, para... Meu Deus, que pergunta será que ele vai falar? Vamos falar que eu sou do PSDB. Se eu vim com a gravata vermelha, eu vou falar que o apresentador é do PT. Se eu vim com a laranja... Do Novo. Do Novo. Você tem que ter vindo com a laranja. Tem que ter vindo com a laranja. Eu vim com a gravata rosa, a caneca dele, ele já escolhe a laranja, escolhe a rosa, porque... Não sei por quê. X, né? X. João, é o seguinte. Cara, obrigado por você ter vindo no programa mais uma vez. Obrigado. Para mim, nós que estamos aqui no interior de São Paulo, a gente conhece muito a política nacional por telejornal. Ribeirão Preto tem um pouco mais de participação e de conhecimento, porque a gente tem alguns deputados que são daqui, que estão em Brasília, que estão em São Paulo. Historicamente, o governador do estado de São Paulo é um estado PSDB, é PSDBista que fala? Eu acredito que é. Se não é... Tucano mesmo. Tucano, obrigado. É um estado tucano, o prefeito de Ribeirão Preto é um prefeito tucano, que é um partido dito social. E a gente tem vindo vertentes no Brasil, tem dividido o Brasil em dois, PSDB, PT, agora estão dividindo em três, juntamente com o PMDB. E aí vem um partido, que é o Partido Novo, que diz uma coisa, que diz que vai fugir completamente do comum. Na verdade, eu vi uma entrevista tua, que você fala que o PT e o PSDB, eles não são partidos opostos, eles são partidos que pensam iguais, mas são concorrentes. E o Partido Novo pensa diferente? Pensa diferente. Eu acho que a principal novidade, assim, do Novo, na proposta, é a ideia de que, para o nosso entender, o cidadão é o melhor gestor da vida dele. E ele não precisa de um Estado babá, paternalista, intervencionista, atrapalhando mais do que ajudando. Então, essa visão que a gente sempre teve desde lá do início, é que o modelo proposto pelo PT e pelo PSDB era muito parecido. O que mudava era como é que ia ser feita a gestão. Mas o modelo de um Estado grande, inchado, burocrático, que ia prover tudo para as pessoas, a gente não acredita. A gente acredita num Estado mais eficiente, menor, e que tem atuação nas áreas essenciais. Saúde, educação básica e segurança. E o resto, deixa a pessoa cuidar da vida dela, deixa a pessoa empreender, tocar seu negócio, resolver o que vai fazer, cuidar da sua poupança. E não precisa de um Estado monitorando e tomando conta de tudo que ele pretende fazer. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. É um modelo diferente de Estado. Essa é a proposta do Novo. O Partido Novo tem quanto tempo? A fundação do partido ocorreu, na verdade, em fevereiro de 2011, mas os partidos no Brasil têm uma série de burocracias para serem cumpridas. A gente ficou coletando fichas de apoio durante três anos e meio, depois um ano e pouco no TSE. Em setembro de 2015, a gente foi registrado como partido. Então, tem um pouquinho mais de dois anos de existência. Para fundar um partido, você é fundador, um dos fundadores. Para fundar um partido, você precisa ter um número X já de pessoas que já são afiliadas? Não, na verdade, sim. Para fazer a fundação, você precisa de 101 pessoas de pelo menos nove Estados da Federação. Ah, tá. Não me pergunte por que são 101 e não 100. E nove Estados da Federação. Só que, feita a fundação, o partido só pode lançar candidatos, ter filiados, depois que ele obter o registro no TSE. E para obter o registro no TSE, você tem que ter 500 mil assinaturas autenticadas pelos cartórios eleitorais, com o nome de todos, títulos de eleitor e assinatura, apoiando a criação do partido. Então, isso nós levamos cerca de três anos e meio para conseguir. Sr. João, nesse percurso, vocês sofreram algum tipo de boicote? Porque a Marina sofreu, né? A gente. Olha, é difícil a gente saber se aconteceu o boicote ou não, mas o fato é que, em média, nós tivemos validadas mais ou menos metade das fichas que nós entregamos nos cartórios. Então, eles diziam que, olha, essa assinatura aqui não bateu com a pessoa, a assinatura não está coincidindo com o nome, com o assunto que nós temos no cartório. Agora, isso é interessante porque a gente não tinha as assinaturas das pessoas previamente, então a gente não conseguia validar. Mas teve casos, inclusive, de fundadores do Novo, que assinaram a ficha e, ao submeter a ficha ao cartório, o cartório não validou a ficha dele mesmo. Então, essa a gente não tinha nem dúvida. Quando você abordava e pegava uma ficha na rua de alguém que estava apoiando o partido, você não tinha depois de saber se ele fez a assinatura corretamente, fez só um rabisco. Mas, em alguns casos, a gente sabia porque eram pessoas muito próximas ao Novo. João, quando eu te apresentei aqui, eu falei assim, João Amoeda, ex-executivo do mercado financeiro e fundador do Partido Novo. Você vem de um mercado de bancos, você até brincou comigo, antes de gravar, você nunca foi banqueiro, você foi bancário. É verdade. Eu sempre me considerei bancário porque eu podia ser mandado embora a qualquer momento. Então, eu comecei como trainee lá no Citibank, nem pretendia trabalhar em banco, eu tinha feito engenharia, administração, queria trabalhar em engenharia. Aí, tinha um amigo que estava lá trabalhando no Citibank e falou, João, vai ter um programa de trainee, vem aqui fazer uma dinâmica. Aí, acabei indo e acabei trabalhando quase que 24, 25 anos no segmento financeiro. E aí, fui crescendo. Eu entrei como trainee, depois virei gerente, aí tive um convite para vir para um banco em São Paulo aqui, que estava começando na época, como gerente. E aí, quando eu fui sair do Citibank, o pessoal disse, João, mas você vai sair do Citibank para vir para um banco em São Paulo, que está começando? Eu falei, mas eu gosto de desafio. E assim fui indo. Daí, depois fui montar a filial do banco no Rio, depois voltei para São Paulo, e depois fui cuidar de uma financeira que o banco tinha comprado. Então, fui crescendo dentro do segmento financeiro. Entendi. E o que fez você querer migrar? Porque hoje você fica full time envolvido com o Partido Novo. Fico full time. Desde a época que eu estava como presidente, desde a montagem, depois imediatamente virei presidente. Foi esperança? Foi medo de piorar e falou que precisa fazer alguma coisa? Não, na verdade foi assim. Quando a gente começou, isso foi em 2008, eu jantando com um amigo em São Paulo, eu estava no conselho de administração do Unibanco e estava com o tempo disponível. Falei para ele, olha, eu tinha vontade de fazer alguma coisa na administração pública. Ajudar de alguma forma a participar. Não pensava nada em política, em montar partido. Era só tentar ajudar pela experiência que eu tinha tido de gerir empresas no mundo privado. E aí, ele tinha uns amigos conhecidos lá, que eram próximos da política. A gente se aproximou de algumas pessoas, tivemos algumas conversas. E aí, quando eu conheci alguns políticos, e sempre com a mentalidade da iniciativa privada, eu falei assim, tem que montar um time, tem que ter uma equipe boa para as coisas funcionarem. A minha conclusão lá em 2009, 2010, é de que a gente tinha que trazer gente nova para a política. Gente que tinha tido já experiência na área privada para ir para o mundo público. E nós, como cidadãos, eu me colocava nesse grupo, a gente sempre reclamava muito, até hoje reclama da política, mas na hora H, ninguém quer entrar lá. A gente transfere a responsabilidade para os outros. E eu falei, bom, qual é a forma da gente ir para a política, levar gente competente e trazer gente nova? Não tem jeito, tem que ser um partido, tem que ter a ferramenta. E aí veio essa ideia, na época, que para nós era meio maluca, em 2010, de montar um partido. Aí conversamos com alguns amigos e falamos... Em 2010 o Lula ainda era presidente. Nós fizemos as primeiras reuniões no final de 2010, e nessa época, só para a gente lembrar, o Lula estava saindo com a popularidade lá em cima, tanto é que ele elegeu... O país estava crescendo 7,6%, 8% ao ano, taxa de desemprego 4%. Então não foi para, tipo, ah, está ruim, precisa mudar. Não. Não, e é engraçado porque muita gente diz hoje, ah, vocês estão pegando um momento ótimo para o novo, porque a economia está toda ruim. Eu falei, é verdade. Só que isso começou tem sete anos, não foi semana passada. Entendi. Mas assim, qual era a nossa percepção na época? Que a gente pagava muitos impostos e os serviços eram muito ruins. E isso continua igual. Então foi isso que motivou. E a gente sempre dizia, vamos reclamando, a política está no nosso dia a dia, interfere em tudo na nossa vida, e se a gente não participar, isso não vai mudar. Então, assim, essa foi a chamada que a gente fez para esses conhecidos e amigos nossos lá em 2010. E aí foi e aconteceu. E a gente continua fazendo até hoje. Hoje está mais fácil. O novo já é uma realidade, já tem a ferramenta, o país piorou, infelizmente. As pessoas viram como é que a política é importante, vimos todos esses casos de corrupção, como é que o Estado é utilizado contra o cidadão, se serve do cidadão e não serve ao cidadão. Então, hoje tem um engajamento muito maior. E o Partido Novo é conhecido por ter ideias liberais. Se eu perguntasse para você hoje, a tua visão é mais puxada para a direita, para a esquerda? Muitas pessoas vão falar que é um pouco pré-direita, mas você vai responder, eu sou liberal. Seria isso? É, assim, infelizmente, esse rótulo de esquerda e direita acaba tendo muitas visões. Cada um tem a sua visão. Em alguns lugares, no Brasil, a questão da direita ficou muito associada à ditadura. Então, a gente sempre bate muito nos princípios e valores que a gente acredita. No livre mercado, nas liberdades individuais, no indivíduo como agente de mudança. E esses valores claramente aproximam o Novo como mais um projeto liberal. E até do nosso ponto de vista, quando a gente começou o Novo, a gente nem tinha muito isso claro. Mas depois de montar o partido, e o objetivo quando a gente montou era vamos melhorar a vida das pessoas, deixar um país melhor para as próximas gerações, o que a gente começou a olhar ao redor do mundo foi ver o seguinte, olha, os partidos que têm uma política mais liberal, que têm mais liberdade econômica, são os que mais crescem, onde a renda por habitante é maior. Então, bom, se é assim, é assim que a gente tem que seguir, é esse modelo que a gente tem que seguir. Então, a gente acredita muito que o caminho para o Brasil se tornar um país mais próspero é as pessoas terem liberdade. Para facilitar, por exemplo, o pessoal está em casa, que quer entender de uma forma um pouco mais clara o que seria o liberalismo. Você pode me dar um exemplo de algumas ideias liberais? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, vindo para o Brasil, em vários setores, vamos lá, na política, o voto, a gente entende que as pessoas têm que ter liberdade com responsabilidade. Então, por exemplo, o voto deveria ser facultativo. E não obrigatório. E não obrigatório. Outra coisa que eu gosto de falar muito, porque é muito presente no nosso dia a dia, todo trabalhador recebe 8% do seu salário pago pelo empregador e é depositado no fundo de garantia. Aí esse fundo de garantia vai para a caixa econômica e rende menos que a poupança. E em determinados momentos, o governo, quando quer fazer uma bondade, libera, olha, se você agora ficou desempregado há tantos anos, você pode usar. Mas, vem cá, o dinheiro não é nosso? O que eu não posso pegar a hora que eu quiser? E por que eu não posso aplicar e investir no melhor investimento? Entendeu? Então, esse é o tipo de liberdade, por exemplo, montar um negócio, uma série de decisões que o Estado vem e quer determinar o que a gente pode ou não fazer. Então, essa interferência, abertura de negócio no Brasil, você vai montar uma empresa, demora dias. Você quer fechar, pior ainda. Entendeu? Então, você vai em outros lugares, você não tem liberdade, tem uma burocracia muito grande. Então, é ruim porque você não consegue empreender e, ao mesmo tempo, você cria um ambiente propício à corrupção, porque o Estado te coloca tantas dificuldades que, ao mesmo tempo, agentes do Estado aparecem para vender essas facilidades. Então, isso que a gente quer desmontar. Qual a tua visão, por exemplo, vamos falar do Estado. Você tem uma visão mais privatizadora? Totalmente. Acho que o Estado não deveria ter empresa nenhuma. Sério? Sério. Porque, vamos lá. Nem as que funcionam. Porque tem um monte que não funcionam. Mas, nem as que funcionam. Indo, primeiro, no aspecto da liberdade. É razoável que todos nós sejamos obrigatoriamente sócios do Correio, da Petrobras, do banco. Ninguém chegou para a gente e falou vocês querem ser sócios do Correio? Nós somos todos acionistas. Então, ninguém nos perguntou. Eu falei, finalmente, eu não queria ser sócio disso, queria ter o meu dinheiro, que foi o imposto que eu paguei, e a gente ia usando em outro negócio. Então, pelo aspecto da liberdade, já não faria sentido a gente ter empresas estatais. Segundo ponto, o que acontece, o que faz uma empresa ir bem? É o medo que ela tem de fechar. Ela tem que atender bem os seus clientes, cuidar bem, você tem que atender os seus telespectadores, porque não deixam de ver o seu negócio, vão embora. Então, isso que te motiva para fazer bons programas. Na área pública, se uma empresa vai mal, o que eles fazem? Aumenta o imposto e põe dinheiro nosso lá. Então, também é outro problema. A gente vê várias empresas no Brasil que, quando foram privatizadas, deram certo. A gente, por exemplo, eu não vou falar a opinião, se é a favor ou contra, cada um tem a sua opinião, mas, por exemplo, os pedágios é um exemplo. Pedro, quando você privatizou a rodovia, pelo menos aqui no estado de São Paulo, meu Deus. Qualidade. É uma delícia. Viajar hoje de carro, ruim é parar lá, ou passar sem parar, sem parar no final do mês. Mas, não tem o que reclamar. Se o carro quebra no meio do negócio, vem um guincho, te leva e está incluso. Você já paga por isso. Você sabe para onde está o seu dinheiro. Ao contrário do IPVA, que já cobre o negócio e você não sabe para onde for. Mas a quantidade de pedágios e o valor, você acha que justifica? Não, por isso que eu falo. É discutível. Cada um tem até opinião. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu vou um pouquinho além. Existem alguns países, fora, talvez até alguns pontos, até o Brasil entra nisso, que houve privatizações e quando abriu privatizações de empresas grandes dos países, vieram investidores externos, compraram essas grandes empresas e as riquezas desse país e o lucro foi embora, por exemplo. É como se a gente privatizasse, por exemplo, Petrobras, vem uma empresa lá, a Brit Petróleo, lá na Inglaterra, compra e vai para lá. O nosso petróleo vai ficar 90%, sei lá, eles vão administrar. E tem muita gente que tem esse pé atrás da privatização. Qual que é a tua opinião sobre isso? Não, eu acho o seguinte, vamos pegar um caso, por exemplo. Primeiro que ao comprar ele vai colocar um volume grande de recurso aqui. Segundo, que é, por exemplo, um exemplo bem claro, é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi privatizada e o lucro que ela teve, o que ela pagou de impostos, foi inúmeras vezes o volume de impostos que ela pagava anteriormente. Então, se é uma empresa mais eficiente, o que vai acontecer? O cidadão vai ter um serviço melhor, a quantidade de impostos que ela vai pagar vai ser maior. Agora, se o acionista está tendo o resultado, nada mais justo e até bom que ele tenha, porque isso vai fazer com que ele invista mais, com que ele gere mais empregos. Então, assim, eu acho que eu não tenho a menor preocupação, porque no fundo o que a gente quer? A gente quer proteger o consumidor. E ao contrário, quando você tem uma empresa pública, o serviço é ruim, a empresa não vai bem e eventualmente você, além de ser penalizado como consumidor, porque você está tendo um serviço de qualidade ruim com preço alto, ainda tem que eventualmente colocar dinheiro na empresa, porque a empresa quebrou. O Banco do Brasil, por exemplo, já quebrou umas duas ou três vezes no Brasil e teve que ter se capitalizado pelo Tesouro. E isso é imposto que saiu de todos nós. Está aí nessa dívida que está por aí, que a gente vai pagar, que estamos pagando os juros, que nossos filhos e netos vão pagar o principal, é muito resultado dessa má gestão. Desculpa, posso perguntar? É que eu sou funcionária pública do Estado, então eu lido todos os dias com processos, o dia inteiro, de empresas e mais empresas, ou fechando, ou pedindo, pelo amor de Deus, parcela, porque os impostos para grandes empresas, é absurdo. Eu acho absurdo, eu tenho dó dos empresários, sério mesmo, porque ele monta o negócio, ele vai lá, ele vende, faz acontecer, e aí tipo, 18% a 20% a 40% fica para o governo. Não é muito injusto? Para mim, eu não sei, para mim gerir um país seria assim, gente, vamos diminuir os impostos, porque daí o povo fica com dinheiro, aí eles pagam menos taxas nas coisas, ficam com mais dinheiro para gastar e o PIB sobe. Não é simples? É exatamente isso. Nossa, Vivi Reis, candidato. Não, mas é isso, as pessoas ficam com mais recursos, podem empreender, podem criar emprego, e no Brasil já está no caminho inverso. Por que tem 13 milhões e meio de desempregados? Porque, infelizmente, é muito difícil ter um negócio rentável. Sim. Porque você tem que pagar todos os encargos trabalhistas, toda a carga tributária e pagar uma taxa de juros altíssima, porque o governo compete com você pelo dinheiro. O governo diz, olha, estou endividado, eu vou pagar X de juros, aí você quer tomar o dinheiro, mas não tem, porque o governo está levando a poupança do cidadão. Então, nesse ambiente, é muito difícil o sujeito empreender. E aí, como você não quer montar um negócio, você não tem emprego para oferecer. E aí o sujeito fica desempregado, paga menos imposto, consome menos, aí fecha, além de ter fechado a empresa, fecha o restaurante, fecha o bar, e aí, então, você tem esse... Tem países que tem um imposto, todos pagam um imposto para tudo e funciona maravilhosamente bem, são civilizações, nações prósperas. Eu acho que aqui entraria em alguma... A gente acredita muito nessa tese de dizer o seguinte, o Estado tem que ser menor para que o dinheiro fique no bolso das pessoas. Vão poder consumir, vão poder empreender, vão poder fazer os seus gastos, então, e vai ser muito mais eficiente. Meu voto é seu. O Zênese pode falar isso. O que é isso? Ela falou a mesma coisa quando veio aqui a Arelia aqui. Qualquer político que senta aqui, ela fala que vai votar. Gira, que a Arelia é velhador. Tem muitos votos, então. É o seguinte, para a gente partir para a próxima, ainda sobre privatização. E o SUS, como que fica se for privatizado? Porque uma das coisas que... Eu já vi americanos elogiarem uma das qualidades do Brasil é o SUS. Eles falam, olha, nos Estados Unidos a gente tem que ter grana, não pode ficar doente. No Brasil, vocês têm o SUS. É caro, lá é caro, Moreira é muito caro. O que a gente tem que se perguntar é que custo está sendo entregue os serviços do SUS, né? E aí eu gosto de citar sempre um exemplo do Bolsa Família. Por que foi feito o Bolsa Família, basicamente? Para atender a população que estava na miséria e que não tinha como comprar comida. O que as pessoas fizeram? Deram um cartão, você saca o dinheiro e vai na rede privada e compra comida. Como é que o governo poderia ter feito de uma forma diferente? Poderia ter feito um SUS da comida. Então, como é que ele teria feito? Teria contratado uma construtora, feito uma licitação, construído vários supermercados, depois feito um concurso público, contratado os caixas e depois fazia licitação para comprar comida regularmente. Então, não é uma rede fome de tanto burocracia. O que vocês acham que ia dar? Onde que a comida ia ser mais barata? Como é que iam ser essas licitações para a construção? Então, se isso valeu para a comida, será que isso não pode funcionar também para a educação e para a saúde? Exemplificando melhor, será que o governo não poderia dar vouchers, por exemplo, para você usar no sistema de saúde ou numa escola e escolher a sua? Então, acho que são coisas por quê? Porque o Estado em si é mau gestor. Então, o fato dele prover, dele garantir, por exemplo, a saúde ou garantir a educação, não significaria que ele necessariamente teria que cuidar de contratar o professor, comprar o quadro negro, ele poderia dar esse dinheiro e as pessoas com os recursos iriam na iniciativa privada fazer a sua melhor escolha. Na verdade, existe... Então, a gente acredita muito que esse é um modelo que poderia ser testado. Mas aí entra um outro lado que eu acho muito grave da nossa nação. As pessoas querem um governo maravilhoso, as pessoas querem uma pessoa que entre lá e faça do país um país próspero. Porém, no próprio Bolsa Família é um exemplo. A gente tem vídeo de pessoas falando na TV de uma senhora falando assim, não, mas com o Bolsa Família é impossível comprar uma calça jeans para a minha filha. Está mais de 300 anos. Vocês assistiram esse vídeo? Eu vi, claro. Então, assim, nós temos uma nação corrupta. A mulher está andando o caminho desses direitos humanos. Como que a gente passa para as pessoas... Seria o quê? O investimento na educação? Na educação mesmo. Tipo, malhar a educação nesse país. Educação básica, aquela educação de caráter, de gentileza, de caráter mesmo, né? Que a gente tem... É, mas assim, o que eu acho falta... De fato, falta uma educação básica melhor e falta principalmente exemplos. Quem dá o exemplo na nação? São as lideranças. As lideranças empresariales no Brasil, infelizmente, são muito ausentes da política, do cenário. Então, são... Eu, no meu entender, são até relativamente omissas. E as lideranças políticas, os exemplos que a gente tem, são péssimos. O sujeito está dizendo... Então, aí a gente, ah, já que ele faz lá, né? Então, o sujeito está dizendo de bom, aquele presidente lá fez o negócio, pegou o dinheiro. Aquele outro, que era o presidente da Câmara, foi, roubou, tinha dinheiro fora. O outro fez isso aqui, é governador, está lá preso. Então, se a gente não muda os exemplos, se a gente não leva a gente séria que dê bons exemplos, como é que a população vai ter um norte, um referencial, né? Bom, é isso mesmo. Então... João, a gente vê... Eu já vi algumas pessoas comparar você com o perfil do João Doria, cara. É. Eu quero saber a tua opinião. Depois do intervalo. A gente vai para o intervalo, tá já. Estamos de volta aqui no Fala Marral. Nosso convidado de hoje é um cara bem interessante, né? João Amoedo, que é ex-executivo financeiro e fundador do Partido Novo, um partido que promete ter novas ideias, né? E mudar o país. Deixa eu já te fazer essa pergunta. O Partido Novo realmente vai mudar o Brasil? Olha, o Partido Novo é uma ferramenta para a gente trazer as pessoas que estão dispostas a trabalhar para mudar o Brasil. O partido é só a ferramenta. Quem vai mudar as pessoas, o Brasil, de fato, são as pessoas. Então, o Novo é só a plataforma. Você ter falado isso, o Partido Novo é uma ferramenta. Eu vi que vocês não procuram, tipo, filiados. Vocês fazem processo seletivo. Como que funciona isso daí? Na verdade, assim, os filiados a gente procura, são todos convidados, até porque o Novo é o único partido dos 35 partidos existentes no Brasil que ele não usa dinheiro público para sua manutenção. O partido é totalmente sustentado com o dinheiro dos filiados que fazem um depósito de cerca de R$29 por mês. Então, a gente procura filiado que é justamente o partido poder crescer mais. Quer dizer, a velocidade que a gente cresce está diretamente relacionada à quantidade de gente que se junta ao partido. Agora, o que a gente faz é processo seletivo para os candidatos. Ah, entendi. Então, se a pessoa quer ser candidata, ele tem uma vantagem e um ônus. A vantagem é que ele não precisa conhecer ninguém no Novo, não precisa ser amigo de ninguém no diretório, não precisa ter nenhum parente, nenhum padrinho, nada. Ele entra no site do Novo, preenche a ficha, faz um videozinho de dois minutos, faz uma prova e nos manda. A desvantagem para ele e a vantagem para o cidadão, para o eleitor, é que essa pessoa vai passar por um processo seletivo de cerca de quatro a seis meses para a gente validar se ele está alinhado com os valores do Novo, se é uma pessoa séria, se ele tem capacidade de colocar suas ideias para um grande grupo de pessoas, se ele é capaz de atrair gente boa para o Novo e aí se ele tiver essa competência toda ele será um candidato do Novo. Qual que é a tua opinião sobre a candidatura, por exemplo, existem pessoas que acreditam que para você ser político você tem que ter formação universitária, para você exercer um cargo no executivo ou legislativo você tem que ter um mínimo de conhecimento. Você tem alguma opinião sobre isso? Assim, eu não acho que a formação acadêmica seja determinante. Ela sempre ajuda, está certo? É uma formação que você tem a mais ela sempre ajuda mas eu acho que ela não é determinante e por exemplo no próprio Novo a gente não elimina a pessoa que não tenha tido curso superior. Agora, o que eu acho importante é que ela tenha determinado, aí claro, depende do cargo se a gente está falando de vereador, se a gente está falando de deputado federal mas assim, eu acho importante que a pessoa tenha tido já alguma experiência de vida e a capacidade de ter se desempenhado bem em alguma tarefa que ele fez, que tenha mostrado capacidade de montar equipe, capacidade de interlocução, capacidade de entrega, eu acho que essas coisas são determinantes para a pessoa estar na área pública. Entendi, eu ouvi falar que o Luciano Huck ele tem interesse de estar entrando no partido de vocês até se falaram dele ser candidato a presidente existe essa história aí? Não, na verdade o que existe é o seguinte a gente conversou umas duas ou três vezes com o Luciano Huck contando o que era o Novo uma conversa parecida com essa que a gente está tendo aqui agora explicando o Novo qual que eram os objetivos ele na verdade acho que ele queria entrar mais na política e queria conhecer do projeto antes dele pensar isso eu acho que tem mais de um ano e assim, para nós é muito importante divulgar para a maior quantidade possível de pessoas os projetos novos as ideias então a gente teve essa conversa e aí a imprensa em determinado momento achou que a gente tinha convidado ele para ser candidato mas a gente nunca chegou a fazer E ele passou no processo seletivo do PN? Não, por isso que eu quero dizer a gente não convidou Não, pode ser uma pergunta retórica É, a gente não o convidou para participar desse processo aparentemente ele está interessado em participar mais ativamente da vida pública e se ele vai ser candidato ou não acho que ainda é uma incógnita mas é bom ter as pessoas se envolvendo procurando conhecer mais conhecer os problemas do país ter o diagnóstico correto a única coisa que a gente acredita só é que você a gente tem que discutir mais ideias e menos pessoas no Brasil a gente tem muito essa tendência de falar só das pessoas de procurar um salvador da pátria e aí infelizmente nesse roteiro a solução nunca é boa ou nunca é muito sustentável então no Novo a gente acredita muito nas ideias a gente sempre falou isso desde o início do projeto o Novo vai ser um partido de ideias não vai ser um partido de pessoas óbvio que as pessoas são importantes frase forte mas as ideias tem que estar no centro as pessoas tem que se reunir em torno de ideias porque senão vira um projeto de curto prazo e vira um projeto de agenda de alguns só e agora eu quero saber a tua opinião sobre o João Doria como prefeito o que você está achando você tem acompanhado olha tem acompanhado acho que ele como gestor começou bem fez algumas coisas boas na prefeitura negócio da fila dos exames deu uma certa organizada eu acho que aí eu estou falando do meu ponto de vista acho que ele eu diferentemente acho que ele exagera um pouco no marketing né inicialmente mas talvez aí na ideia de construir uma imagem mostrar que estava sendo muito atuante tem que dar um desconto mas eu acho que um pouco exagerado isso sair pintando tudo de cinza é acho que assim mesmo se vestir me vestir garia me vestir pintor eu acho que acho que não precisa acho que você pode fazer as coisas sem precisar fazer um carnaval tão grande agora depois ao longo do processo eu acho que ele inverteu um pouco as prioridades de agenda que ele tinha do que ele deveria ter melhor dizendo quer dizer ele claramente deveria ter como prioridade cuidar da prefeitura de São Paulo foi para isso que ele foi eleito e logo com seis meses ele começou a se menos até começou a se deslocar e já pensar numa campanha presidencial é óbvio que ele virjumbrou uma oportunidade existe uma demanda enorme por renovação na política brasileira a gente não consegue ver muitas lideranças então ele procurou legítimo ocupar esse espaço mas eu acho que antes da hora e acho que a população teve essa percepção e claramente disse um não quer dizer então eu acho que ele provavelmente vai estar captou essa ele é uma pessoa inteligente ele captou esse esse feedback e está voltando cuidar de São Paulo a arrumar de São Paulo até mesmo porque não tem nenhum ano como prefeito não tem nenhum ano os prefeitos foram eleitos estamos completando aqui 11 meses é outra opinião sobre o Paulo Skaff que também é conhecido pelo meio empresarial eu conheço pouco das ideias dele pessoa que de novo estava na área privada foi para a política até me perguntaram outro dia me perguntaram por que a gente não fez um caminho mais curto como fez o João Dória porque eu falei ah João você foi fazer um caminho mais difícil eu falei é verdade montar um partido é muito mais difícil do que você entrar numa legenda mas eu acredito muito que as mudanças tem que ser feitas pelas instituições e com um aspecto de time entrar num partido é mais fácil mas se o partido não está estruturado se o partido não representa as ideias se o partido não tem uma linha de atuação infelizmente ao fazer isso eu estaria privilegiando uma agenda pessoal e não o que eu acho que é importante para o Brasil então eu acho que essas pessoas que às vezes entram em partido pensando única e exclusivamente na legenda ou num projeto pessoal é legítimo a pessoa fazer isso mas eu não acho que esse seja o caminho que a gente precisa para mudar o país de fato entendi tem a participação das pessoas a galera que acompanha o Fala Mahal nós colocamos a seguinte enquete pode falar já Alex fica à vontade ele me chamou mega enxerida eu sou mesmo fica à vontade enquete Mahal de hoje o que você gostaria de dizer a alguém que fosse gerir o Brasil que fosse candidato à presidência do Brasil Rafael Valverde nosso músico diga-se de passagem eu não gostaria de estar na sua pele Cris Bezerra Cris sua linda um beijo você de fato tem coração se tiver faça bom uso dele as pessoas estão magoadas com os políticos não pode fazer nem uso do coração nem da razão tem que ter um equilíbrio no caso isso foi Antônio Balbino que disse você está na hora de avançar com o que sobrou tem um grande uma grande retomada pela frente força na peruca a Vivi está falando isso porque o Partido Novo ele pretende concorrer à presidência ano que vem pretendemos e a gente ouve falar que o candidato do Partido Novo é você talvez na verdade não era um plano inicial o plano inicial era necessariamente a gente ter um candidato à presidência e no Novo quem está no partido não pode sair candidato porque a gente separa as duas coisas gestão do partido da gestão pública você abriu mão da presidência do partido aí eu saí em junho porque dentro das regras do Novo você tem que estar 15 meses antes afastado então eu saí para ter essa opção de eventualmente sair candidato pelo Novo então estamos nas conversas finais aí a definição isso cabe ao diretório nacional e aos diretórios estaduais então estamos na conversa para definir isso aí entendi eu fiz uma seleção de alguns políticos eu queria que você comentasse alguns nem são tão políticos mas comentar sua opinião o que você acha que você tem em comum ou contra cada um deles o primeiro eu vou mostrar aqui é o Donald Trump qual a tua opinião sobre o Donald Trump é um sujeito difícil eu diria isso acho que é difícil de lidar no campo econômico tem funcionado bem o que ele tem feito lá mas é uma personalidade bastante difícil entendi próximo é o nosso querido companheiro Lula qual a tua opinião sobre o velho que está piscando o oi eu particularmente acho ruim falar de pessoas como eu disse eu prefiro falar de ideias e acho que o Lula fez um mal ao Brasil muito grande o saldo é negativo tanto na questão da imagem quanto na questão da gestão então eu acho que já passou o momento dele na política seria bom se a gente conseguisse virar a página deles entendi entendi próximo Henrique Meirelles Henrique Meirelles que também vem do setor como o teu acho que o Henrique Meirelles é um excelente executivo excelente gestor foi um dos ativos do governo Lula durante a gestão e tem feito um ótimo trabalho agora com o Temer então é uma pessoa muito comprometida com a área pública um técnico muito comprometido com a área pública acho que é uma pessoa muito boa da gente ter no governo ok próximo o João Dória a gente já falou rapidamente sobre ele se você quiser acrescentar alguma coisa acho que foi um bom exemplo de gente que veio da iniciativa privada para tentar melhorar o setor público e o tempo vai mostrar se deu certo ou não exato e o que eu acho importante no novo a gente tem muito essa filosofia de devolver poder que está no Estado para as pessoas então isso tem que estar muito intrinsecamente nas pessoas quer dizer a gente tem que ter gestores que o poder seja uma forma e não o objetivo final então acho que tem algumas pessoas que a gente vai ter que avaliar se é essa a intenção e o último que toda vez tem que ter o Jair Bolsonaro qual a tua opinião sobre o Bolsonaro eu acho que ele é um ótimo parlamentar é uma pessoa não diria que é um ótimo parlamentar eu acho que é um parlamentar bom para a gente ter no Congresso é importante ter alguém assim eu não diria que é um ótimo parlamentar porque ele está no Congresso há muito tempo e se a gente voltar atrás e for ver quais foram as realizações quais foram os projetos em que linha ele ajudou que coisas ele trouxe que tornaram o Brasil mais eficiente mais competitivo eu não consigo vislumbrar isso eu não sei dos projetos dele aprovados eu acho que não tem tem? olha eu sinceramente não sei Bolsonaro se você quiser colar aqui um dia para nós eu não entrevista e pergunto para você então eu acho que assim é uma pessoa boa para ter lá é uma pessoa combativa mas eu acho que é pouco construtiva entendi essa é a minha visão e no Brasil atualmente a gente precisa construir mais precisamos de equilíbrio precisamos de entrega precisamos de gestão precisamos de capacidade de mudar esse modelo então minha avaliação sobre ele é essa fala galera quer continuar assistindo esse vídeo olha é só clicar no link aqui na descrição que você será redirecionado para o nosso canal no YouTube vamos lá tchau 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 tchau